Eu fui vaqueiro Eu cambiei pelo sertão Já cortei muito estradão E rasgando estrada fora E nos lugares que por onde eu passava Muita saudade deixava E até hoje tudo chora E eu tangia o meu gato pela estrada Eu cantando uma toada Tudo era felicidade Cada gemido que do peito um boi sortava Eu comigo imaginava Era uma de saudade Aquele pé de juazeiro na estrada E até hoje é posada Nos vaqueiros do sertão E no seu trão Quando eu era criança Eu deixei como lembrança Uma ponta de ferrão Adeus sertão Adeus sertão Eu não sou mais boiadeiro Já deixei de ser vaqueiro Nunca mais foi do passado E é por isso que eu recordo Que passou A saudade me apelidou De vaqueiro apaixonado A saudade me apelidou A saudade me apelidou Amém.